Essa é a letra mais difícil do mundo Nvb Team Remix Se você te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara-bara Tá, 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 tá DJ Z-O-R-Mix Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara-bara-bara Se você te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara-bara Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Barabara-bara-bara Se você te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara-bara Tá, 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 tá DJ Z-O-R-Mix Hey, hey, credit music Tchau 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 Tchau